Bora falar agora sobre Crefisa e Vasco da Gama. Existe a possibilidade real de a patrocinadora do Palmeiras estar no Vasco a partir de 2024. Mas essa possibilidade passa por Pedrinho, ex-jogador de futebol, ex-comentarista do Sport TV e candidato à presidência do Vasco. Nessa quarta-feira o Pedrinho divulgou um vídeo de um encontro que teve com José Roberto Lamacchia, que é o dono da Crefisa e da Fã. Ele é o marido da Leila Pereira e é o real dono, é o proprietário das empresas. Nesse vídeo o José Roberto Lamacchia demonstra todo o apoio à candidatura do Pedrinho e diz que o Vasco pode contar com a ajuda dele, desde que o Pedrinho se torne o presidente do clube. José Roberto Lamacchia também fala sobre a confiança que tem no ex-jogador de futebol, o quanto o Vasco poderia se dar bem tendo ele como presidente. É só importante fazer uma ressalva, hoje o futebol do Vasco pertence à SAF, no caso a 777, que apesar de todas as dificuldades e os atrasos no pagamento, é quem toma as decisões. Então, por exemplo, para que a Crefisa e a Fã possam patrocinar o uniforme vascaíno, vai precisar haver um acordo com a Crefisa e da Fã junto a 777, ainda que o Pedrinho se torne o presidente, não vai bastar a opinião ou a vontade dele para que isso vá adiante. Ah, só para lembrar que apesar do aporte recente feito pela 777 nas contas do Vasco, o Vasco ainda tem uma série de pendências com clubes brasileiros. Não houve até agora o pagamento ao São Paulo pela compra do Léo Pelé e ao Corinthians pela compra do Lucas Piton. Quero falar agora sobre Corinthians e Cruzeiro, bastante ameaçados pelo rebaixamento. Rodada de quarta-feira foi desastrosa para essa dupla. Tudo porque Goiás, Vasco, Bahia e Cuiabá venceram. O Goiás bateu o São Paulo por 2x0, o Vasco venceu o Fortaleza por 1x0, o Bahia ganhou do Internacional por 1x0 e o Cuiabá fez 3x0 no Curitiba, no Couto Pereira. Dessa maneira, Curitiba e América se afundaram na zona do rebaixamento, mas o restante dos times deu uma bela bagunçada no Z4, a ponto de o Corinthians e o Cruzeiro estarem hoje apenas um ponto à frente do Santos, que é o primeiro time no Z4. Só para contextualizar, fui buscar lá no Tristão Garcia, que é matemático, os percentuais e as chances de rebaixamento. O América hoje tem 99% de chances de cair, Curitiba com 98%. Depois aparece o Goiás com 43%, o Santos com 24%, o Vasco com 37%, Corinthians 22%, o Cruzeiro 25% de chances de rebaixamento, seguido do Bahia com 21% e o Internacional ainda com 20%. Briga intensa pelas duas últimas vagas, já temos duas vagas praticamente definidas agora, todos esses times concorrendo para não ficarem na 18ª e 17ª colocações. Só para lembrar, o Cruzeiro recebe nessa quinta-feira o Flamengo, o Cruzeiro venceu um dos últimos 12 jogos e nessa sequência não marcou gol em oito deles. Já o Corinthians visita o Fluminense Timão, que venceu apenas um dos seus últimos 10 jogos. Corinthians e Cruzeiro correm risco de rebaixamento, use o espaço para comentários, quero a sua opinião, beleza? Na última quarta-feira, 18, o Vasco deu um passo importante na luta para se distanciar do Z4 do Brasileirão ao vencer o Fortaleza por 1x0 em São Januário. Com 30 pontos, o Gigante está em 16º e torce para um tropeço do Santos para garantir a posição no final da rodada. O time paulista joga contra o Bragantino nesta quinta-feira 19 e está na 17ª colocação, com a mesma pontuação cruz-maltina, porém, está em desvantagem no saldo de gols. A vitória diante do Fortaleza ainda teve um elemento para amenizar as desconfianças da torcida vascaína, já que o duelo marcou o protagonismo de Paet, que fez uma boa partida, se destacando na criação de jogadas e em passes precisos. O francês ainda desencantou e balançou as redes pela primeira vez vestindo o manto da colina histórica. O público gostou do que viu, tanto que na avaliação de notas populares no portal Globo Esporte, o camisa 10 teve avaliação de nota 9,2. Contudo, após a partida, Paet concedeu a entrevista e fez um desabafo ao comentar o gol marcado. Além de revelar sua ansiedade em poder balançar as redes pelo gigante, o camisa 10 de São Januário também abordou as barreiras que enfrenta para deslanchar. É incrível, é uma coisa que já queria há bastante tempo. Levou um tempo para que eu conseguisse entrar no ritmo, me acostumar, mas era uma sensação que eu queria há bastante tempo. Estava ansioso para marcar um gol com essa camisa tão importante. A torcida se empolgou ao ver o Astro, contratado sob grande expectativa, desencantar e afastar o jejum de gols e cantou a música feita especialmente para Paet. O elenco vascaína entrou na onda e também aclamou efusivamente o companheiro após o término da partida. Agora, o Vascão volta os olhos para o clássico que acontece no domingo. 22. Contra o Flamengo. No Maracanã, partida fundamental para garantir segurança na intensa disputa para se livrar do rebaixamento. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.